Queridos do blog social 1, estou com uma saudade de Recife, que vocês nem sabem, mas eu estou chegando aí em breve para o carnaval para cantar para vocês. Mas para a gente lembrar o carnaval inesquecível, eu já tive vários, afinal de contas, 30 anos de carnaval, que eu comecei há seis anos no trio de Moraes Moreira a pular o carnaval aqui em Salvador, e no Rio de Janeiro também, que tem carnaval de rua. Mas assim, um carnaval inesquecível, eu acho que foi o carnaval que Bonovó, que o Rio de Janeiro veio aqui para Salvador e cantaram na varanda do Expresso com meu pai, comigo e com a Ivete. Eu não lembro o ano, ao sério, mas foi uma emoção única, assim, porque você vê ídolos, assim, que são internacionalmente conhecidos e virem a nossa cidade, virem Salvador e se encantar com o carnaval da gente, o povo responder à altura, foi lindo, foi emocionante. Mas eu tenho certeza que o meu carnaval em Recife será inesquecível também.